Olá, mais um bom dia com oração. Todos os dias estamos aqui refletindo sobre a palavra de Deus e pensando em como podemos ter uma vida mais abençoada. Se você não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva agora e toque no sininho para receber as notificações. Todos os dias duas postagens, o bom dia com oração de manhã e de tarde uma postagem de uma mensagem para aliviar suas tensões, ajudar você a compreender os planos de Deus para a sua vida. Bem, hoje quero pensar com você no texto do Salmo 13. O salmista, ele está nesse momento fazendo algumas perguntas a Deus. Ele está questionando Deus e olha só que essas perguntas e questionamentos podem ser exatamente os questionamentos que você está fazendo. Se não veja, versículo 1, até quando Senhor para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Não há momentos em que parece que Deus se esqueceu da gente? Não há momentos em que parece que Deus não poderia permitir que certas coisas acontecessem com a gente? Não há momentos em que parece que o nosso mundo acabou? Não há momentos em que a tristeza é tão aguda que a gente não consegue ver uma saída? Não há momentos em que a nossa percepção é de que daquele patamar ruim que a gente está só pode ir para um patamar pior ainda? Esta era a realidade do rei Davi nesse momento da sua vida. O rei Davi vai dizer, olha, até quando o Senhor vai esconder de mim o seu rosto? O Senhor me esqueceu. Não é possível. Está todo mundo se dando bem, todo mundo indo para a plenitude, todo mundo conquistando e eu estou aqui nessa situação. E ele fala assim, no versículo 2, até quando ter inquietações e tristeza no coração dia após dia? Ele está falando, olha, todo dia eu estou sofrendo, você não está vendo não? Todo dia eu estou chorando, você não está percebendo não? A intimidade de Davi nessa conversa com Deus é muito forte. Esse salmo revela o seguinte, eu não estou bem e eu conheço um Deus que é bom e que pode tudo e ele não está resolvendo o meu problema. E ele continua falando, até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Davi está num momento que ele fala assim, está todo mundo conseguindo, só eu que não. As pessoas que me odeiam estão prevalecendo e eu afundando. Não é assim que a gente se sente às vezes? Trabalha alguém com a gente no trabalho e parece que está tudo dando certo para ele e para a gente parece que está tudo dando errado. É aquele jogador de futebol que é atacante e aí o outro atacante faz gol toda partida e você entra e não marca nada e parece assim, Deus realmente tirou as bolas da minha frente, tirou as oportunidades da minha frente? Ele continua falando, olha só o salmista, olha para mim e responde Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos ou do contrário, dormirei o sono da morte. Senhor, se o Senhor não me livrar, eu vou morrer. Se o Senhor não resolver esse problema, eu não sei o que vai ser de mim. Não há momentos em que parece que a gente vai entrar numa morte emocional sem retorno? Não há momentos em que parece que a gente vai entrar numa dor emocional que vai levar a gente a uma depressão, a uma crise de ansiedade, a um pânico, a um desespero que parece que não vai ter jeito. E ele fala assim, Olha para mim e responde Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos e do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Senhor, o que o Senhor quer? Olha o que Ele está falando. O Senhor quer que as pessoas fiquem rindo do teu servo? Eu sou teu servo, estou na pior, a empresa do outro foi para frente, a minha ficou. O outro está com dinheiro, eu estou duro. O casamento do outro está bonito e eu estou triste. O filho do outro progrediu e o meu caiu. O outro está com saúde e eu estou doente. Eles vão rir de mim e falar, Ué, você que tem Deus está na pior e nós que nem temos Deus estamos avançando. É isso que eles vão falar para mim Senhor. Davi está rasgando a alma diante de Deus. Primeira lição aqui, não tenha medo de rasgar seu coração diante de Deus. Não tenha medo de descortinar sua alma diante do Pai. Abra o seu coração, fale a verdade, seja honesto, seja sincero, diga para Deus o que você realmente está sentindo. Ele te entende. Agora, segundo conselho, Davi diz assim, Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta a tua salvação. Davi decidiu rasgar a alma. Segundo, Davi decidiu confiar. Há momentos na vida que a gente não tem resposta. Quando morre um ente querido, a gente não tem resposta. Há momentos na vida que a gente não tem explicação. A gente tem que sair da tentativa de entender para o caminho do confiar. Foi isso que ele fez aqui. Davi falou, Eu, porém, confio em teu amor. Senhor, eu estou angustiado, eu estou com raiva, eu não estou entendendo nada. Os meus inimigos estão prevalecendo, eu estou ficando na pior. Eu, porém, confio no teu amor. Senhor, Apesar de estar sentindo tudo isso, eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio que o meu dia mau vai cessar. Eu confio que o meu milagre vai chegar. Eu confio que a transformação do meu filho, da minha mulher, do meu marido, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, vai me alcançar. Eu confio que a porta vai se abrir. Eu confio que o Senhor vai me dar uma estratégia em que eu vou ganhar dinheiro suficiente para pagar essa conta. Eu confio que o Senhor, vai tirar essa tristeza, essa mágoa do meu coração e eu vou voltar a sorrir. Pois bem, dois conselhos fundamentais para você hoje. Primeiro, rasgue o seu coração, abra o seu coração para Deus, sem medo de falar o que você está sentindo. Segundo, apesar de estar sentindo isso, confie de todo o coração. Deus continua sendo bom. Deus continua te amando. Deus continua tendo planos para a sua vida. só depende agora de você andar nos trilhos do Senhor, nos caminhos do Senhor, para que você encontre e descubra a profundidade desse amor. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, Senhor, muito obrigado por mais um bom dia com oração. Leva-nos para os nossos afazeres debaixo da Tua proteção. Senhor, se tem alguém enfermo nesse momento, traz cura. Alguém endividado, traz provisão. Alguém triste, traz a alegria. Alguém sem saber como te servir melhor, traz, ó Deus, uma visão ministerial. Pai amado, suple cada um de nós nas nossas necessidades, nas nossas angústias, nas nossas carências. Vem com o Teu poder sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que prazer estar com você em mais um bom dia com oração. Me ajuda a falar isso para todo mundo. Esse vídeo de hoje foi legal? Você gostou? Dá um like para mim aí. Dá um like. Não gostou? Dá um dislike. Tá certo? Clica aí e dá um dislike. Mas por favor, me ajuda a falar para todo mundo de Jesus. Por favor, copia esse link e manda para todo mundo que você conhece. Eu conto com você para isso. Que Deus te abençoe. E até amanhã com mais um bom dia com oração. Fique na paz. Oi pessoal, é com muita alegria que nós estamos gravando esse vídeo para vocês. Esse curso incrível do pastor Josué Valandro está maravilhoso, com temas incríveis, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês. É muito importante. Nos dias de hoje, você que está vendo esse vídeo, tem ansiedade, tem depressão, medo, uma série de sentimentos que levam as pessoas a não conquistarem, a ficarem com a mente bloqueada. E eu fiquei muito feliz quando o pastor Josué Valandro falou que preparou 22 vídeos incríveis que formam um curso para ajudar pessoas. Tem segredos poderosos ali que vão te ajudar a ter uma vida excelente, uma vida abundante e também para se libertar de sentimentos muito ruins. Então, nós indicamos esse treinamento do pastor Josué Valandro. E tem a nossa dica, pessoal. Um beijo, Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Deus abençoe vocês. 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 Deus abençoe vocês.